Oi cara de boi, sabe aquele dia que você acorda assim o ó do borogodó com aquela cara de cansaço, doente, gripada, com olheira que não dormiu 3 dias seguidos? Então, eu acordei assim hoje, eu tô tipo, meu Deus, o que que eu faço? E eu também não tenho muito tempo, porque eu tô com um pouco de pressa e eu preciso, né, fazer as coisas que eu tenho que fazer na minha vida, né? Então, hoje eu vou mostrar pra você como fazer uma maquiagem que você pode usar no seu dia a dia, na verdade é uma maquiagem bem fácil pra você sair à noite da balada, arrasar os corações aí, ou não também, mas que ela é muito fácil e muito rápida, tá? Tá preparada? Então, já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo, se inscreve aqui embaixo do canal e vamos começar. Então, como eu disse, a minha pele já tá assim, meio acabada, meio com cara de cansaço, então quando a gente tá muito cansado ou muito acabada, a nossa pele, ela fica meio ruim. Então, eu tô cuidando muito, porque eu prometi que esse ano eu ia cuidar da minha pele, eu tô passando um protetor solar. Esse protetor solar que eu tô usando é da Eudora e ele é muito bom porque ele tem um toque seco, então ele não é oleoso, pra quem tem pele oleosa e tem acne como eu. Passei ele bem, fiquei branquinha como um bumbum de neném e aí eu começo preparando a pele. A primeira coisa que eu faço é pegar esse corretivo laranjado e eu passo ali embaixo do olho pra dispersar aquela olheira escura. E eu gosto de passar também ali no busto, naquelas áreas assim que ficou escura com o tempo, porque eu não passei pro protetor solar, então se você não tem, passe pro protetor solar. E também peguei ali, ó, um corretivo verdinho e fui fazendo bolinhas em cima das espinhas, das marquinhas vermelhas, das manchinhas que eu tenho. Ó, fica a dica, isso vai te ajudar a corrigir bem a pele e depois vai ficar aparecendo assim, ó, perfeita. Depois disso, aí sim eu venho passando a base em cima do corretivo, é, pois é, pois é, pois é, pois é, é isso mesmo, em cima do corretivo. E eu acho que essa base ficou um pouquinho, assim, tiquitinho, um pouquinho a coisa, mas claro que a minha pele. Passei uma outra base depois e ele ficou até que o que, então eu peguei um corretivo ali, ó, clarinho, da pós pra feministas. E estou passando, fazendo aquele triângulo de cima pra embaixo do olho, com aqueles raios de sol, passando no queixinho ali, na área do bigodinho. Depois que eu passei, eu vim espalhando todinho com uma esponjinha pra ficar bem homogênea e eu também aproveito e passo ali, ó, na região do meu olho. Antes de tudo, agora de começar, eu já pego um pó translúcido. Morri, morri, calma, morri. E vou passando ali, ó, em todo o meu rosto. Assim a gente já vai assentar toda a maquiagem, não vai deixar com aquela craquele e vai ficar tudo como uma bundinha de neném. Ah, estou gostando de usar essa expressão, né? Eu falei umas 20 vezes no vídeo aqui hoje. Beleza, peguei ali um pincel mais gordinho, peguei o meu bronzer de sempre, que é esse da NYX aí. E eu começo a fazer aquela parte da bochechinha. Estou fazendo bem marcadinho mesmo, porque eu quero uma maquiagem assim, pá, na cara da sociedade. Também passo ali, ó, na testância. Aquela afinadinha básics no nariz, que é quase uma cirurgia plástica no nariz da gente, não é mesmo? E também o blush pra dar aquele toque, ó, de saúde. E aí eu peguei um iluminador bem potente. Passo ali, ó, naquele ossinho que a gente gosta de passar. Passo ali em cima da boca. Eu tô pegando esse gelzinho da Anastasia, porque ele tá duro, que parece uma pedra. E eu fiquei na dúvida que eu acho que eu comprei o gel da Anastasia falsificado. Não pode ser crescido desse jeito, gente, porque ele tá muito ruim. Se você tem aí em casa um gel da Anastasia de sobrancelha, me diz se ele fica duro, que não é uma pedra desse jeito. Porque se ficar, é uma porcaria. Mas tudo bem, vamos continuar. Terminei de contornar minha sobrancelha. Eu pego um corretivo mais claro e vou contornando pra deixar ela bem delineadinha, bem bonitinha. E já vou arrastando esse corretivo ali pra baixo, pra região dos olhos, que vai servir de base pra eu começar a fazer a minha sombra. E vamos começar a sombra, que é a parte que nos interessa, né? Tô pegando essa palhetinha ali da Ruby Rose. E eu vou usar essas cores aí. E eu venho marcando primeiro a região da profundidade dos meus olhos, que é aquela área do côncavo. Assim eu consigo dar um sombreado em cima desse sombreado que eu vou começar a trabalhar a minha maquiagem. Aí eu peguei um marronzinho um pouquinho mais escuro. E encostei o pincel ali bem no cantinho. E eu fui fazendo movimentos circulares só naquele cantinho. Aí eu vou trazendo o excesso pra região do meio dos olhos. Lembre-se muito bem de esfumar muito. Porque é isso que vai definir se a tua maquiagem vai ficar boa ou não. Ainda mais essa maquiagem que é fácil. Se a gente estiver bem esfumada, vai ficar marcado, vai ficar feio. Vai parecer aquelas maquiagens de quem não sabe se maquiar, entendeu? Então ó, esfumar. Também pego o pincelzinho menorzinho e vou esfumando com a mesma coisa escura ali ó, na parte de baixo. E vocês viram que eu passei ali uma parte mais cintilante também no início dos meus olhos, pra deixar ele bem aberto. Essa é uma maquiagem bem clássica, mas bem poderosa. Não tem erro. Não teria como você fazer uma maquiagem poderosa assim, de uma maneira tão de boa e que ficasse tão bem. E também serve pra qualquer olho. E aí eu fiz um delineado. Delineado gatinho, né? Delineado, na verdade não foi gatinho não. Calma, calma. Eu já tô tão no hábito de falar que eu tô fazendo delineado gatinho, que eu já tô falando que eu tô fazendo delineado gatinho. Mas vocês estão vendo que eu não levei ele até o final. Ficou faltando assim, ó, um espacinho antes de chegar no final. Porque agora eu vou pegar uma sombra preta e um pincelzinho pequenininho e eu vou ligar. Esse delineado que não teve final, ele vai ser sem fim mesmo. Porque quando terminar o delineado, ele vai começar um esfumado preto e vai parecer que é tudo a mesma coisa. Tipo, não vai ter onde começa, onde termina. E é isso que vai dar o poder na sua maquiagem. Hum, ó, hum, ó, hum, ó. Coloquei os seus postiços. E, ó, vocês acreditam que tá pronto? Olha, hum, gente, não ficou muito bom. Não ficou muito bom. Eu fiz o quê? Fiz em 15 minutos essa maquiagem. Então tá, mas nem só de maquiagem é feita uma arrumação pra sair de casa. Então eu vou lá e escovo meu cabelo com essa escovinha que eu ganhei da alça, que é muito boa. E eu vou secando o cabelo. Essa é uma dica pra quem tem cabelo liso ou que quer baixar o volume do cabelo. Nunca seque ele de baixo pra cima. Sempre coloque ele lá no topo da tua cabeça e vai jogando os fios pra baixo. Esse é um jeito de tirar o volume. Agora, se você tem cabelo cacheado ou criança quer deixar ele bem volumoso. Aí você compra aquela paradinha redonda lá, aquele difusor que é má. Tá, mas, nossa, que eu vou comprar um pra mim. Vocês vão me ver muito cacheado nesse canal aqui ainda. Ou não, também não sei. Vamos ver, né? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês querem me ver cacheada natural. Ou se vocês querem continuar me vendo lisa. Porque agora que eu estou com mega, porque é um pouquinho mais ondulado. Me deu uma coragem de fazer uma semi-transição. Mas tô na dúvida. Preciso da ajuda de vocês. Beleza, sequei o cabelo. Agora eu vou fazendo aquela chapinha marota. Porque enquanto a gente não decide como é que vai ficar esse cabelo, a gente vai deixar ele liso mesmo. Eu acho que ele combina com essa maquiagem. E aí eu vou passar um batom que ele, ó, é quase nada. Na verdade eu vou tirar essa base que tá aí embaixo. Porque esse batom é quase um gloss brilhante. Eu achei muito legal porque ele é daquela linha cauda de sereia da Bruna Tavares. E ele parece um gloss bem cintilante. Só que, na verdade, ele não fica como um gloss. Eu nunca gostei de usar gloss porque fica aquela coisa assim, molenga, pegajosa, que soltava, que trava dentro dos dentes e que ficava grudando o cabelo. Esse não, ele tem o mesmo efeito. Ele parece um brilho labial, mas ele fica sequinho. Cara, super recomendo. É muito bom. E assim fica pronta a maquiagem. É. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.